Oi amiguinhos tudo bem com vocês? Hoje estamos dentro do seminário do Karatê Porque nós estamos participando do Karatê e aquele é o nosso homem E já deixa o like e se você for no meu canal se ainda não assiste e compartilha no chiquinho Que que é isso? Música Música Amiguinhos, gostei que eu gostei do seminário de Karatê Como mudou? Eu faço Karatê então eu fui convidada para ir Vamos ver como que é lá dentro Estou muito ansiosa para ter tudo bem Música 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 Chinchucan de 2018. Os atletas já estão todos devidamente perfilados. Iniciaremos então a formação da nossa tribuna de honra. Para darmos início nesse momento eu convido para compor a mesa de honra o professor Francisco Medeiros e minha esposa, presidente da associação de Santa Catarina, a tomar o seu lugar na tribuna para lhe receber as demais autoridades e convidados presentes no evento. Eu agradeço a senhora do professor Francisco Medeiros, juntamente com a sua equipe de professores, atletas e colaboradores, a imensa satisfação de receber em nossa casa os estimados visitantes. Para nós, uma honra poder sediar por mais um ano esse evento de grande magnitude, o qual tem dimensão nacional e por que não dizer internacional, considerando que tal evento será conduzido tecnicamente por mestres residentes no Brasil, porém de renomes internacionais. Precisamos destacar o apoio logístico para a realização do nosso evento, no qual contamos com o apoio do complexo Oda Fitness, que está sediando todo o evento, na pessoa do professor Oda, que nos cede as instalações, o funcional UOL, na pessoa do professor da Silva, que nos cedeu esta quadra, hotel Lecanardi e J.C. Copes. Aos mestres Massahiro Shinzato, Hirocaso Shinzato e Mitsuhiri Shinzato, que sob seus comandos estarão a condução técnica deste seminário. Importante destacar também, pessoal, que os alimentos arrecadados no ano serão todos doados para o pão para o Pai J.C. . . . . . . . Lançando direita pra frente, mexica pra fora. Antalha aqui, trocou, direita pra frente. Antalha, fora. Diame, com a perna exceção dos joelhos. Passa o pente, tá? Toma a rica, em cima. E, você não vai dar o zap, xi, de novo, rica. eses, ii eses, ii tę e e Faça a perspectiva lateral melhor para a direita e com a via Vamos aí. E do lado. Sa-ta. Si. Go. Go. Drogo. Drogo. Si. Ah. Vamos baixar a troca agora. Segura a mão aqui por ele. Relaxa por isso. Vamos lá. Hi. Sa-ta. Hi. Boca. Drogo. Tenta a pé. Ovo junto. Tris. E sai Tiro Pouco Pouco Tiro Ative a mente Passez Tirando o corpo E de volta RIP Pouco Achei qualquer tempo Soca Tiro Esquerda E volta Tiro Toma Vamos lá Deixa o pé Todo o contato Capuz Mão vai para a poliché Vamos lá RIP Seu corpo Isso O pé tem de atrás RIP RIP Dois RIP 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 Guerra RIP Di RIP RIP Vamos lá RIP Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Parabéns. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.